Eu quero sentir minha vida mudar com o toque da sua mão Tal como um vaso na mão de um oleiro me dá um novo coração De todos os meus pecados eu quero esquecer Me dê uma nova chance, eu quero ser como antes Vem, Senhor, me ajudar Vem, Senhor, me levantar Vem, Senhor, me ajudar Eu quero ser como antes Me dê uma nova chance Eu sei que eu só falo e não mereço nada de Ti, Senhor Eu só estou vivo e agradeço ao Teu imenso amor Eu quero sentir o Teu perdão do fundo do coração Me dê uma nova chance Eu quero ser como antes Vem, Senhor, me ajudar Vem, Senhor, me levantar Vem, Senhor, me ajudar Eu quero ser como antes Me dê uma nova chance Ah, meu Senhor, me levantou Ah, tão mais grande o Seu amor Ah, tão mais grande o Seu amor Eu tive uma nova chance Eu tive uma nova chance Agora sou como antes Eu tive uma nova chance Eu tive uma nova chance